Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Verônica Figueiredo. Neste vídeo, pessoal, vamos trazer aqui informações sobre a busca que o Dataprev, o TCU, o Ministério da Cidadania, irão buscar aí mais a fundo as pessoas que fraudaram o benefício do auxílio emergencial, certo? Tanto os militares, quanto as pessoas normais, comuns, como eu e você, que fizeram aí declarações falsas, certo? Então, você que fez isso, bote sua barba de molho, certo, pessoal? Olha só, muitas famílias de classe média, como esposas de empresários militares e outras pessoas, fraudaram o auxílio emergencial, está sendo reconhecidas. Ou seja, segundo o integrante do governo federal, fraudadores omitiram a renda familiar no cadastro realizado pela Caixa Econômica Federal. A Dataprev não cruzou os dados com base de dependentes na declaração do imposto de renda, somente verificou se o requerente declarou mais de R$ 28 mil em 2018, certo? Que era outro critério aí para a concessão deste benefício. Olha, por isso, o critério de renda familiar de até R$ 3.135 ficou prejudicado, pois jovens sem renda ou cônjuges que não trabalham, por exemplo, acabaram beneficiados pela falta de cruzamentos de dados. Técnicos já identificam ou já identificaram suspeitos de fraudes em vários estados do país. Outros técnicos da área econômica já conseguiram identificar as suspeitas de fraude. Entretanto, com exceção dos militares e familiares das Forças Armadas, não é possível ainda estimar a quantidade de valores, porque isso depende de um pente fino do universo beneficiário. Além disso, os técnicos do TCU pretendem ampliar a auditoria nos benefícios pagos de forma indevida para militares e para outros casos suspeitos. Pessoas, além de investigarem a pessoa que fez a inscrição, irão investigar o grupo familiar para ver a renda e todos os outros requisitos que foram deixados ali de forma falsa e indevida, certo? De acordo com a fonte, é importante que a Receita Federal, olha só, que a Receita Federal repasse para a data breve a relação dos dependentes. Isso para que a lei seja cumprida e o dinheiro seja devolvido. E o dinheiro não vá para as mãos de quem não precisa, tá bom? Então, além de eles investigarem os policiais, os militares ali que receberam, segundo o governo, segundo o TCU, também as pessoas comuns que se inscreveram e colocaram ali dados falsos, indevidos, vai ser buscado aí perante a Receita Federal para ter mais uma investigação profunda e essas pessoas serem reconhecidas. Então, você que fraudou, você que não tem precisão e fez ali a sua inscrição, coloque sua barba de molho, pôs o TCU e a data breve e o Ministério da Cidadania irá buscar aí a fundo todos os dados correspondentes a esses fraudantes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse assunto, muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo.